O presidente que vai assumir Michel Temer já anunciou que vai enxugar a máquina administrativa reduzir de 32 para 22 o número de ministérios. E agora a gente vai ver quais são os direitos, os deveres, as prerrogativas da presidente afastada Dilma Rousseff que até que o seu julgamento seja concluído, todo esse processo de impeachment que pode durar até 180 dias. A resposta está na Constituição e nós fomos acompanhar com Marcelo Fontenelle o que dizem os juristas. Após o processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff ter sido admitido na Câmara e no Senado, a presidente é afastada do cargo por um prazo máximo de 180 dias. O vice-presidente Michel Temer assume o governo temporariamente. O prazo para apresentação da defesa é de 10 dias. O julgamento é no Senado Federal e deve ser comandado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O impeachment precisa ser aprovado por dois terços dos senadores, ou seja, 54 votos favoráveis ao impedimento. Assim, Dilma seria condenada pela prática de crime de responsabilidade no exercício do mandato e o presidente em exercício, Michel Temer, terminaria o mandato até dezembro de 2018. Dilma poderá ter alguns direitos presidenciais mesmo afastado do cargo. Alguns deles serão definidos durante o processo no Senado. É o que explica o procurador legislativo Rostone Uchoa, que é mestre em Direito Constitucional. A gente pode dizer que a Constituição assegura, ao menos, a prerrogativa de foro de ser processada no Supremo Tribunal Federal porque ela não deixa de ser presidente. Ela continua sendo presidente, mas afastada. Um outro direito que a Lei 1079, de 1950, que é a lei que define os crimes de responsabilidade e o procedimento do impeachment, assegura é o direito à percepção de subsídios. Só que esse subsídio que ela vai receber é pela metade. Então, o salário dela é algo em torno de R$ 30 mil, vai receber algo em torno de R$ 15 mil, de acordo com essa lei. Há um questionamento também que a doutrina faz se a Constituição atual, já que ela assegura a irredutividade de vencimento, se também não seria assegurado a presidente Dilma. Acredito que esse argumento não venha a vigorar, mas pelo menos isso será assegurado.